Olá a todos, bem-vindos ao canal Renda Maior, o meu nome é Iana Nunes e hoje vou falar porquê comecei a investir e qual foi a corretora que eu usei. Não perca, já a seguir. Sem exceção, como maior parte dos portugueses fui atrás no trabalho para obter rendimento e com isso ter um bom estilo de vida em Portugal. E como maior parte dos portugueses também identifiquei que com os rendimentos que temos em Portugal é difícil ter um bom estilo de vida. E como tal houve vários empregos que eu tive que simplesmente foram empregos de passagem porque não me sentia satisfeita não só com aquilo que fazia como também com a remuneração que obtia. E com isso acabei por entrar numa espiral, digamos, negativa e acabei por entrar também no desemprego. Não só o estigma foi difícil como também perceber que pouco dinheiro que tinha na conta bancária não me levaria a lado nenhum. E foi nesse momento que decidi então começar a ler e a perceber como é que as pessoas que conseguiam ter sucesso financeiro faziam para chegar a esse patamar. Uma das coisas que eu identifiquei é que não se investe quando se tem dinheiro, mas sim investe-se para se ter mais dinheiro. Isto foi uma fórmula mágica que me ajudou a ter, por exemplo, os meus primeiros 100 mil euros. Ou isso de muitas pessoas que é de facto muito difícil investir e que só quando tiverem mais dinheiro é que vão começar a investir. De todo o que será assim que devem pensar. Efetivamente investir exige não só disciplina como também paciência e muitos não estão para isso. Em outros vídeos já falei que se tivermos um rendimento, por exemplo, de 10% média anual, nós podemos ter o nosso dinheiro que provavelmente tem aqui então um crescimento constante ao longo dos anos. Efetivamente um ETF do S&P 500 poderá dar-nos esse tipo de retorno. Com isso nós conseguimos ver o nosso dinheiro a crescer. Agora, se é de uma forma lenta, sem dúvida que é. Se temos paciência para isso, só quem conseguir passar por este tipo de resistência é que vai conseguir colher, obviamente, os seus frutos. E nada é fácil e sinceramente os primeiros 100 mil euros acho que são os mais difíceis em alcançar-se, porque se pensarmos um pouco vamos pensar naquilo que é o retorno que temos. Se tivermos 5 mil euros investidos a 10%, nós vamos ter 500 euros anuais em termos de juros. 500 euros são fáceis de ganhar se tivermos um part-time, se vendemos coisas usadas, se conseguimos fazer algum lucro com alguma venda ou algum tipo de negócio que se consiga fazer, eventualmente até fazer umas horas extra, uns feriados no nosso trabalho. Mas o que eu descobri na minha pesquisa é que nós não podemos pensar nas quantias pequenas, temos que pensar nas quantias grandes para que as mesmas façam de diferença. Mas se tivermos 100 mil euros investidos com uma rentabilidade de 10%, já vamos ter então 10 mil euros, o que equivale, neste caso, a um ordenado mínimo mensal durante um ano em Portugal. E com isto eu comecei a descobrir esta importância de investir para ter uma vida melhor. E algo começou a fazer sentido quando começamos a pensar aqui na matemática dos investimentos. Continuando com esta regra, sem falar de impostos, para simplificar, aquilo que eu comecei a pensar é que cada 100 euros que eu gastasse, eu iria estar a evitar ganhar 10 euros no final do ano. Isto, como disse, nestas rentabilidades de 10%. Relativamente a este cenário, se vocês forem, por exemplo, um dia ao shopping, decidirem levar o vosso carro, vão ter que gastar combustível, vão ter que pagar o vosso almoço, comprar alguma roupa ou comprar algum acessório. No final das contas, ainda acabam por jantar e ir ao cinema, e quando eram conta, gastaram 100 euros. Vocês acabaram de gastar esse dinheiro e pouco ou nada têm de retorno, eventualmente alguma roupa, alguma coisa que tenham comprado, mas que sinceramente seria algo importante, seria algo tão útil que vocês teriam mesmo de gastar esse dinheiro naquele momento? Por vezes o que nós fazemos são compras por impulso. A verdade é que muitas pessoas não vão conseguir sequer poupar ou ter, através de investimentos, 100 mil euros. É por isso que nós temos que ser, pelo menos, frugais. O que é que isto significa? Significa sermos poupados. Uma coisa é aquela pessoa que acaba por ser assim, acaba por ser, digamos, muito, como nós costumamos dizer em Portugal, mão de vaca, mas a verdade é que nós temos que saber diferenciar o que é que é ser mão de vaca e o que é que é ser poupado. E poupado é simplesmente gastar dinheiro naquilo que nós precisamos ou naquilo que nos faz sentido. Porque, por vezes, até nem são 100 mil ou 200 mil ou 300 mil que vão fazer a diferença na vida, é sim uma quantia que vai significar o suficiente para vocês. E o que é que é o suficiente? O suficiente é aquilo que nós precisamos para podermos nos sentir com segurança, com capacidade para poder fazer as melhores escolhas e, acima de tudo, termos acesso a uma vida mais tranquila. Porque não é, efetivamente, o dinheiro que nos dá felicidade, mas sim dar-nos algum descanso para podermos aproveitar o dia-a-dia. Por isso, investir vai demorar tempo até termos os nossos resultados, sejam 50 mil euros, sejam 100, sejam 200, 300, 400, seja lá qual for o vosso montante, a vossa quantia, que vos traz segurança, é importante que vocês tenham disciplina e paciência para poder ir-os montando e investindo de forma gradual. Agora vamos passar para a tela do meu computador para poder mostrar qual foi a corretora que eu decidi usar na altura em que comecei a investir e, efetivamente, aquela que eu ainda uso. Pois bem, já estou aqui no meu computador, como podem ver, estou aqui no site da corretora de Giro, que é a corretora que eu uso para os meus investimentos particulares, por isso, desde que comecei a investir, nunca troquei. E, na altura, aquilo que havia no mercado não é o que existe hoje, portanto, vocês têm outras plataformas, de facto, muito interessantes, com ETFs gratuitos, ações gratuitas em termos de comissões. Na altura, a de Giro era aquela que seria a mais barata e aquela que servia para o meu bolso. E tínhamos, de facto, aqui alguns pontos interessantes que ainda se mantêm e que eu posso continuar a dizer que são os pontos fortes aqui da de Giro. Em primeiro lugar, os meus investimentos passavam também muito por ETFs. Temos aqui o Vanguard da SP500, eu uso da iShares e tem aqui também o MSCI World, que também é muito conhecido para investirem em ETFs. Neste caso, vocês tinham aqui a possibilidade de investir na plataforma através da de Giro em ações portuguesas, em ações de outros países e, a verdade, é que eu acabei, então, por investir nesta plataforma com a ideia de criar aqui, obviamente, o meu património em bolsa. E, neste momento, vocês podem verificar se investirem naquela seleção que eles têm em ETFs, inclusive estes que eu disse, têm, então, comissões de 0%. Se investirem em ações dos Estados Unidos, serem, então, cerca de 50 cêntimos por ordem em relação ao investimento que fazem, sempre colocam uma ordem de compra ou de venda e, para mim, isso era o suficiente. Têm também aqui Lisbonne, a mesma situação. Aquilo que eu identifiquei é que, já na altura, eles tinham vários produtos financeiros, tinham obrigações, hoje em dia já têm ETNs de criptomoedas e têm, efetivamente, algo que seria muito mais barato do que, por exemplo, investir através de uma conta bancária de um banco tradicional em Portugal ou um banco de investimentos que acaba sempre por ter comissões de custódia, comissões elevadas de 3 em 3 meses, por exemplo, ou comissões de compra e venda muito mais elevadas. Vocês têm aqui o pressaio e depois também podem descarregar. Outra questão que me fez investir na Digir foi também, obviamente, a segurança. Na altura, já eles têm um seguro que protegia, digamos, os meus ativos, mas agora, como foram comprados por um banco, têm também uma proteção até 100 mil euros na conta. O que significa o seguinte, eles têm os ativos segregados, o que significa que, neste caso, estão separados da conta. E se esses ativos não puderem, de alguma forma, voltar aos seus donos, neste caso, aos investidores, aos clientes, eles serão devolvidos até 90%, no máximo, de 20 mil euros. Esta é a proteção para quem, efetivamente, tem, então, os seus ativos em causa. Eu, na altura em que criei a conta, não criei uma conta básica, criei uma conta custódia, ela já não existe, já não é possível e é uma conta que evitava que as minhas ações fossem emprestadas. Algo que, neste momento, pode ser muito comum, quase todos os clientes terem estas contas básicas e isto poder acontecer. Portanto, isto salvaguarda essas questões. Porém, quando nós depositamos o dinheiro na Digiro, esse depósito tem, então, a conta da Flatex, que é o tal banco, acaba por estar protegido até 100 mil euros em relação àquele valor. Mas aquele dinheiro é um dinheiro que está ali guardado para depois nós investirmos, ok? Não convém, também, deixar ali muito dinheiro, porque a ideia não era essa. Eu não vou passar dinheiro para a minha conta da corretora, eu vou passar dinheiro para a minha conta da corretora para investir em ações, ETFs, obrigações, o que eu quiser. E isto era muito importante vocês perceberem qual é o tipo de proteção. Tem a ver com ativos, se forem, por exemplo, emprestados, ou tem a ver, efetivamente, com o dinheiro que lá está, enquanto não é investido. Como eu disse, na altura, eu tinha escolhido a conta da custódia, que já não existe, que me protegia em relação a estes empréstimos de ações para outro tipo de produtos, digamos, de manuseamento por parte de outros investidores que precisariam de empréstimos de ações para fazer, por exemplo, short selling. E, no caso, efetivamente, na altura, escolhi e acabei por pagar mais pelos dividendos para ter essa proteção. Hoje em dia, as contas que existem, vocês podem, então, verificar. Têm o perfil básico, que é basicamente para todos, e têm o básico como a conta de trader ou day trader, que é ainda mais para quem pretende fazer aqui movimentos constantes. E depois, claro, que têm a possibilidade de ter o crédito a descoberto, portanto, alavancar os vossos investimentos, fazendo aqui, tendo aqui acesso a margens, obviamente, para poder usar e, neste caso, utilizar em derivados. Relativamente a esta informação, é muito importante vocês conhecerem o que é que querem fazer, como é que se querem expor. Eu acho que, passivamente, todos poderiam ter uma conta como eu fiz e fazer o vosso investimento de forma gradual, de acordo com aquilo que são os vossos rendimentos e os vossos objetivos. Por fim, quero apenas dizer que estou muito grata àquele dia que me fez sentar na FNAC e ler o livro Segredos da Mente Milionária, de T. Arb Hacker. Foi o primeiro contacto com situações relacionadas com uma mentalidade positiva e a mentalidade de riqueza que eu precisaria de ter. A partir daí, o meu gosto por estes sistemas começou a aumentar cada vez mais, comecei a ficar mais motivada a fazer o meu trabalho, fui atrás de rendimento extra, fui atrás de horas extra no meu próprio trabalho para poder poupar mais, para que, no fim, depois, através da internet e através, efetivamente, do YouTube, conseguisse encontrar aqui uma maneira de pôr os meus investimentos na Bolsa de Valores, descobrindo como é possível, com estas informações, pensar diferente do que a maior parte das pessoas pensa e, com isso, ter resultados também muito melhores. Espero que tenham gostado deste vídeo e, se gostaram mesmo, vou pedir, por favor, que deixem ficar o vosso gosto. Eu espero-vos do próximo.